Titi fez a convocação da Seleção Brasileira na manhã da última sexta-feira. O que a gente pode analisar dessa lista? Alguns nomes não deveriam ter sido chamados, outros não foram chamados. Vamos analisar tudo agora. Sejam muito bem-vindos, eu me chamo Renato e vamos em frente que o assunto rende. Bom galera, na manhã da última sexta-feira, Titi, técnico da Seleção Brasileira, divulgou a sua lista de convocados para os primeiros jogos do Brasil nas eliminatórias, contra a Bolívia e contra o Peru. Mas, essa lista está precisando de alguns pitacos, porque não me agradou muito não. Existem alguns nomes e nomes de peso que não deveriam estar nessa lista e nomes promissores que deveriam estar nessa lista. O Titi, para mim, ele teve uma convocação meio que segura. Mas, vamos lá, vamos separar por pontos. O Brasil tem três anos para poder preparar um time para a Copa do Mundo no Catar. Certo? Então, o que deveria estar sendo feito chama-se reformulação. Chamar jogadores mais jovens, promissores, lapidar, moldar, para quando chegar na Copa do Mundo, o time, a base, está pronta e preparada para não passar vexame, como passou em 2006, como passou em 2010, como passou em 2014, principalmente, e como foi na Copa do Mundo da Rússia, que o Brasil perdeu uma chuva de gols, mas não teve competência para botar a bola na rede. Bom, no gol, ele chamou o Ederson, o Everton e o Ivan. Para quem não sabe, esse Ivan é o goleiro da Ponte Preta. É goleiro jovem, tem idade olímpica e, na minha opinião, nesse caso, ele deveria ter sido chamado para a Seleção Olímpica, que também foi convocada na manhã dessa sexta-feira para o pré-olímpico, que a Seleção vai disputar, mas ele não foi. O Tite deu preferência para chamar dois goleiros, vamos dizer assim, experientes, seguros e um jovem. Só que, vamos lá, eu sei que a Seleção, como eu falei anteriormente, precisa de nomes promissores para lapidar até a próxima Copa do Mundo e o Ivan, com certeza, vai estar nesse meio. Só que, eu abriria uma exceção para ele agora, justamente por conta das Olimpíadas, porque a Seleção Pré-olímpica está se preparando, vai disputar o pré-olímpico e ele deveria estar nesse nome agora, por esse momento. Então, para mim, o Everton está ok, o Ederson está ok, mas o Ivan, na minha opinião, deveria ter ido para a Seleção Olímpica e, no seu lugar, quem deveria ter ido era o Diego Alves. Para mim, no momento, depois do Everton e do Ederson, fora o Alisson, que está lesionado, o Diego Alves é um goleiro que está mostrando segurança e competência para estar na Seleção Brasileira. Na zaga, e aí que começam os pitacos para valer, ele chamou o Thiago Silva, o Marquinhos, o Eber Militão e o Felipe. Só que, desses quatro nomes, eu descartaria já, imediatamente, o Thiago Silva. Por quê? Porque ele já está com a idade avançada. E, para mais uma Copa do Mundo, não dá, gente. Não dá. Ele teve chance aí e, na Copa de 2014, embora ele não estivesse em campo no 7x1, teve oportunidade na Rússia, não deu. Está na hora de dar a vaga para outro tentar fazer história na Seleção Brasileira. E, para mim, esse nome é o Rodrigo Caio, o tão famoso zagueiro de condomínio, como ele era chamado na época de São Paulo. Para mim, ele, o Marquinhos, eu acho que ainda dá para sustentar ele por mais uma Copa do Mundo. E o Eber Militão e o Felipe são nomes realmente promissores que podem dar certo na Seleção Brasileira. Os laterais. Laterais. E outro pitaco, já vou começar, é a convocação do Daniel Alves. Para mim, nome que tem que ser descartado já, pelo mesmo motivo do Thiago Silva. Já está ficando velho, não vai aguentar mais uma Copa. Tem que trazer no lugar dele. Na minha opinião, eu acho que, por um momento, o Rafinha, que é o lateral que está melhor se destacando. Só que o Rafinha, no momento, encontra-se lesionado. Talvez por isso, o Tite tenha chamado ele, mas por questão de segurança, por ser um cara mais velho, experiente, por capitão do título na Copa América. Então, por isso, o Tite deve ter chamado ele, por mais questão de segurança e experiência. E junto com ele, ele chamou o Danilo, o Alexandre e o Renan Lotti. Para mim, esses três nomes, ok, sem nada a declarar. Volantes. Ele chamou o Casimiro, o Fabinho, o Bruno Guimarães e o Arthur. Só que, futebol, na seleção brasileira, é momento, gente. E no momento, esse nome que eu vou falar agora, não deveria ter sido chamado, que é o Arthur, do Barcelona. Ele não está mais com aquela titularidade absoluta do Barcelona. Começa um jogo aqui, fica no banco outro ali, vai entrando e tal, mas não é titular absoluto mais, como era antigamente. Se futebol é momento, e o próprio Tite disse que, para estar na seleção, precisa ser titular do seu clube, então, para mim, o Arthur deveria estar fora, nessa vez. E, no lugar dele, eu chamaria o Gerson. E agora, eu vou dar aqui um pitaco sobre esse nome. O Gerson, há algum tempo atrás, ele, comentando sobre a seleção brasileira, falou que, no momento, não queria... Eu vou falar com as minhas palavras. Não queria ir agora para a seleção, por conta da enxurrada de jogos que o Flamengo estava passando. então, eram muitos jogos, jogos importantes. Então, talvez, para aquele momento, a seleção brasileira podia esperar um pouquinho. Só que, eu acho que o Tite levou isso a mal e ficou chateadinho, porque, além de não chamar o Gerson, não chamou ele para a seleção olímpica. Acreditem, se quiser, o Gerson tem idade olímpica. ele não foi convocado para a principal nem para a olímpica. O Tite deu a desculpa que foi por questão tática, só que eu acho que ele não viu o jogo do Flamengo contra o Del Valle, em que o Gerson arrebentou com o jogo e ainda marcou dois gols. Entendeu? Então, para mim, isso foi uma desculpa esfarrapada, porque os jogos da seleção é só no final 3. O jogo contra a Bolívia é dia 27. nós estamos no começo do mês. Ele ainda vai ter tempo para recuperar a forma e ele vai estar em uma sequência de jogos e então vai estar com ritmo. Então, foi uma desculpa muito esfarrapada que o Tite deu. Para mim, o Arthur não deveria ter sido chamado dessa vez, e sim o Gerson. E Bruno Guimarães? Para mim, convocação incontestável. O que eu contesto agora é porque alguns jogadores, principalmente os mais jovens, promissores, que jogando uma bola aqui no Brasil muito boa, tem essa especulação de que precisam ser chamados para a seleção brasileira, só que o Tite acabou esquecendo. E assim que esse jogador pisou em um clube europeu, imediatamente ele foi chamado. porque o Arthur, do Barcelona, quando estava jogando no Grêmio, nossa, ele jogava muita bola e o Tite não chamava. No momento em que ele foi para o Barcelona, sem brincadeira nenhuma, eu acho que não durou um mês de Barcelona e ele já foi chamado e até hoje não foi esquecido. eu não contesto aqui a convocação do Arthur nem do Bruno Guimarães. O que eu estou contestando é porque o Tite só chamou eles agora, quando pisou no clube europeu. E isso é um pensamento muito, muito antiquado. Se o jogador tem talento e está jogando o final da bola aqui no Brasil, tem que ser chamado sim. Não é necessário esperar ir para a Europa. isso é um absurdo. Então, deixo aqui o meu protesto para você, Tite, se você estiver vendo esse vídeo. Bom, os jogadores de frente e a lista é meio grande aqui, ele chamou o Felipe Coutinho, o Gabriel Jesus, o Neymar, o Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Everton Cebolinha, Richardson, Firmino e Gabigol. Dessa lista aqui, o meu pitaco vai para o Coutinho. Sim, o Coutinho. A gente sabe da qualidade do Coutinho, sabe que ele joga muita bola, mas a fase dele, desde que saiu do Liverpool, não é boa. Ele não está mais conseguindo jogar o que ele jogou no Liverpool. Parece que foi, é um contraste, é um oposto, porque ele saiu do Liverpool em muita alta, para muitos era considerado o melhor meia ou meia-atacante, enfim, da Europa. Ele estava jogando muita bola mesmo, estava se destacando geral. Só que ele foi para o Barcelona, não conseguiu exercer o mesmo futebol, foi para o Bayern de Munique e também não está conseguindo exercer o mesmo futebol. Então, se o futebol na seleção é momento, o momento dele não é bom. Deveria ter dado chance para outro entrar no lugar dele, que para mim deveria ter sido o Dudu do Palmeiras. O Dudu do Palmeiras, desde que chegou ao clube, a Sociedade Esportiva Palmeiras, tem jogado em alto nível, sim. Dificilmente você vai ver o Dudu em baixa jogando no Palmeiras. e ele nunca é lembrado. A única vez que eu lembro dele ter sido chamado foi para aquele amistoso contra a Colômbia depois do acidente da Chape, porque os jogadores que foram chamados eram os que jogavam no Brasil. Então, para mim, no lugar dele, deveria ter sido chamado o Dudu. Bom, galera, essa é a minha opinião sobre a convocação da seleção. Eu quis me frisar mais alguns nomes para realmente exercer minha opinião sobre essa lista. Tirando o Ivan, que deveria ter ido para a seleção olímpica, tirando o Thiago Silva, tirando o Arthur e tirando o Felipe Coutinho, que não deveriam estar nessa lista, e sim o Diego Alves, o Rodrigo Caio, o Gerson e o Dudu, eu acho que foi importante frisar mais nisso aí, porque no resto está ok. Só que, vou ser sincero com você, a lista, no geral, não está ruim, tirando esses nomes. Mas eu não vejo um futuro, um futebol brilhante na seleção brasileira com o Tite mais. Eu não vejo, essa é uma opinião minha. Na minha opinião, o Tite deveria ter sido demitido. Mas, você vai tentar me contradizer, pô, mas no vídeo você falou que teria que dar tempo para o técnico mostrar seu trabalho, avaliar, mas gente, ele está na seleção desde 2016, ele já teve a última eliminatória, ele já teve a Copa América, ele já teve a Copa do Mundo para mostrar seu trabalho, e não conseguiu, não entregou o que a gente esperava. Aquele título da seleção no passado na Copa América já era notório, porque as outras seleções são muito fracas. É por isso que o Brasil não rende, porque ele se prepara só com os sul-americanos, e vai fazer amistoso com os Estados Unidos, com o Senegal, com a Áustria, com o Japão. Como é que a seleção vai conseguir exercer um bom futebol, se preparar fazendo amistoso com seleção fraca, com seleção pequena? Entendeu? O Brasil, ele tem que fazer amistosos com França, com Alemanha, com Espanha, com Itália, seleções fortes do mundo para poder se preparar para ficar em alta no planeta de novo. Certo? É isso, gente. Eu não quero me alongar muito no vídeo, porque senão vai acabar virando um vídeo de 20, 30 minutos, e eu quero ser mais direto nos assuntos, entendeu? Mais reto, vamos dizer assim. Esse foi o assunto do vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se inscrevam aqui, aperta esse botãozinho vermelho aí onde está escrito inscreva-se, aperta o sininho para você receber notificação quando eu enviar um vídeo, quando eu postar um vídeo aqui, aperta no like aqui embaixo, diz lá nos comentários a sua opinião, sugestão de vídeos, dá o seu feedback para mim e eu sua opinião sobre a convocação do Tite, tá bom? Até breve, a gente se vê logo, logo, eu estou preparando aí um vídeo legal para essa semana e a gente se vê numa próxima. Até, pessoal. Tchau, tchau.